CRNC CRNC O processo já se iniciou logo após a prisão do Michael Weber, que é o acusado Teve toda a tramitação normal Foram ouvidas algumas testemunhas fora da comarca Inclusive o delegado da DIC, que na época está trabalhando em São Miguel do Oeste E na data de hoje foram ouvidos outros dois policiais e interrogado o acusado E depois do interrogatório, já foram feitas as alegações finais por parte do Ministério Público E pela Defensoria Pública, que no caso é quem está representando aqui o acusado Então o processo já está pronto para julgamento E está no aguardo agora da definição da juíza que está respondendo aqui pela comarca de São Lourenço do Oeste Com relação à acusação, é latrocínio ou tem mais algum agravante envolvido também nessa situação? Bom, a tipificação jurídica é latrocínio, certo? Pena de 20 a 30 anos Eu pedi uma, como acusação, pedi uma série de aumentos da pena Pelo fato do acusado Por fato de algumas circunstâncias que envolveram o fato E também pelo acusado já ser multirreincidente Ele já tinha mais de cinco condenações anteriores já definitivas Então isso serve também para agravar a pena Mas ele confessou também a prática do fato E isso vai ser levado em conta também para graduar um pouco Diminuir um pouco E assim, compensar algumas dessas condenações que ele tinha anteriormente Claro, isso vai depender agora da decisão da juíza Mas a expectativa então é em torno de 20 a 30 anos Sim, a pena é 20 a 30 Eu, ela parte, a fixação sempre parte do mínimo E conforme as circunstâncias do caso vai aumentando a pena Então eu espero que seja mais do que 20 anos Só que eu não posso antecipar porque quem vai fixar a pena é o juiz Tem algum prazo, digamos agora, com relação a essa pena Ou a qualquer momento ela pode ser, digamos, definida? Não, não existe prazo Eu acredito que em breve, até mesmo, é possível que antes Mesmo do recesso do judiciário que acontece na quinta-feira que vem Já sai a sentença Se não sair até a quarta-feira da semana que vem Então, no mês de janeiro Então, quando houver o retorno da atividade do Poder Judiciário e do Ministério Público Muito obrigado então, promotor Um bom trabalho a vocês e um excelente final de ano também Um bom retorno logo após esse recesso Eu que agradeço Um feliz Natal, boas festas Que 2019 seja um ano iluminado E com bastante conquistas para todos Obrigado CRNC Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho